Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 362 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebello como sempre abrindo alas e essa semana trataremos do UFC 283 no Rio de Janeiro. Terminou mal, trágico, os dois cinturões que o Brasil poderia afanar, não afanou, porém, entretanto, todavia, antes disso, tivemos também boas notícias, né, boas vitórias, pessoal mais jovem aí mostrando serviço e vamos tratar desse evento com o time completo aqui do sexto round, começando por ele com o desertor, Lucas Carrano, que estará nos abandonando na próxima semana, porque realmente não se importa muito com o sexto round, né, Carrano? Bom dia. Fala, Renato. Pelo contrário, eu tenho o maior carinho pelo sexto round e tanto que trouxe aqui a informação que foi ridicularizada, que foi achincalhada de que havia uma maldição com cinturões masculinos sendo defendidos no Brasil. Eu trouxe essa informação em primeira mão, não é futurologia, não era misticismo, não era cabala, era informação, ciência pura. E fui completamente humilhado por todos e provou-se verdadeira, né? Eu custo acertar, então quando eu acerto, quando eu trago aqui uma pitada do sobrenatural, que se confirma, eu sou obrigado a vir esfregar isso na casa de todo mundo. E parece que a ziguezira é complicada mesmo, né? Só as meninas, desde o Aldo com o Chad Mendes, cara, dois, só as meninas conseguem defender cinturão no Brasil. Foi a Amanda defendeu, né, e a Jéssica ganhou da Rosina Mayunas. Mas desde então, cara, tivemos os cinturões aí, todos os homens, inclusive o Aldo, todo mundo que lutou aqui, só taca. E dessa vez tivemos duas oportunidades de quebrar essa escrita e parece que vai pra 10 anos. Pois é, e temos ele também, a voz do UFC no Brasil, André Azevedo, o homem que interrompe encaradas pra conseguir a sua informação, né, André? Como vai? Bom dia, querido. Ah, ainda mais quando se trata de pesos mais leves do que eu, né? Pô, sou mais pesado, pô, tem direito. Era a chance de você mostrar que você era maior do que os caras que você queria... É, o André está sendo muito perseguido nas redes sociais por causa daquele frame com Carlão e Minotauro, né, André? Tá parecendo que você é anão igual a mim. Pô, não é, cara? Pô, então, um abraço aí pra galera que ouve a gente aqui no sexto round. Pô, me botaram numa... É complicado, né, cara? Pô, um tem quase dois metros, o outro tem, sei lá, quase um metro e noventa e cinco. Eu tenho um e oitenta e fiquei parecendo uma criança ali entre os dois, né? Mas não tem jeito, agora é a minha cena, né? É, mas chama atenção que começaram a me chamar de anão, porque eu tava do lado do Carrano, que também é uma baiaca, né? Então... É, eu sou da altura do Minotauro, pô, e o Minotauro tem a mesma altura. Pois é, aí a mim não, a mim lasca o anão, o Rasbula, não sei o que lá. O André, vamos pegar leve, né? O André... O meu teve um agravante, teve um agravante, gente. A Evelyn mede um metro e cinquenta e sete, e na montagem que fizeram lá, ela tava maior que o Demian. Era o esticão, né? Aí me quebrou, pô. Aí me quebrou, total. Fiquei sabendo aqui, me confidenciar, fontes fidedignas que eu tenho dentro do UFC Brasil, e o UFC gringo também, que você disse que a partir de agora só comenta, só de comentarista, só aceita o Demian? Não vai querer, não faz mais transmissão com o Carrano e com o Minotauro? Ou vai pedir um banquinho, que nem a Megan Olive, né? Eu vou ter que... É, vão ter que arrumar até na transmissão da Band, lá no final, lá que a gente tava amarrando, depois da luta do Shogun. Eu olhei no monitor, tava como uma criança, até falei, ah, produção, vai ter que arrumar um banquinho pra mim, alguma coisa aqui, pra ficar perto dos... Imagina se eu tô ali no meio e viraliza esse print na internet, André. O que aconteceria com a minha vida? Não, às vezes você até tava, né, Renato? A câmera que não tava pegando, que ela tava enquadrando. Tá vendo? Tá vendo? Plano americano, Renato, não entra, ele fica mais embaixo. O cara já tá com o salário do shake garantido, agora vai começar a me humilhar, né? Eu treino todos os dias, eu treino, eu comecei e eu dormo. Bom, mas vamos ao que interessa, que é falar de luta, meu querido André, primeiro lugar, os irmãos Marretinha, Marreta e Marretinha, os irmãos Bonfim, hein? Não poderia ser melhor. A gente tava, a gente tratou aqui na semana passada que eram duas lutas difíceis e fizeram parecer fácil. Empolgou? Ah, com certeza, cara, com certeza. Até porque não foram adversários tranquilos de se vencer, cara. Primeiro, o Ismael bateu o Terence McKinney, que é um moleque nocauteador e um wrestler de bom nível. Não quis trocar com ele no primeiro round, né? Tentou botar pra baixo de todo jeito. E quando voltou em pé no segundo round, ele ia aquela joelhada voadora. Então, um nocaute maravilhoso, entrou muito bem. E o Gabriel pegou o Munir Lazés, cara, e fez aquele movimento maravilhoso ali numa guilhotina, rolando. E o Munir também é um cara perigoso, um sniper, um cara grande pra 77. Então, os garotos estrearam muito bem, produtos da Cerrado MMA, vieram do LFA, aliás, 30% dos atletas do card, dos 17 brasileiros do card, vieram do LFA. 30% do LFA. O LFA é produção industrial de talento, né? Mas a gente tem que falar do Malhadaço, né? Maravilhoso. Coitado do Abdurakimov, né, Carrano? Pareceu um amador, assim, em certos momentos. O 15º do ranking, primeiro ranqueado que o Malhadinho pegou, e, assim, né, não tomou conhecimento. Ele absorveu quatro golpes. Não, quatro foi o durinho. Ele absorveu um golpe do Abdurakimov, noite fácil. Pô, fácil? Olha, eu vou te falar uma parada. A gente estava na 9 até antes do evento, né? A gente comentou que tinha aumentado, inclusive, a Zoids. Ele estava pagando... Na verdade, ele era o favorito numa proporção de 9,5 pra 1. E, assim, pô, eu estava dando favoritismo pro Jair, o Tom Malhadinho também. Achava que ele ia ganhar e tudo. Até fácil, mas eu falei, cara, 9,5? Pô, 9,5 seria uma... Seria, assim, se o Abdurakimov ganhar, seria uma das maiores zebras da história do FC. E eu falei, pô, será que vai ser isso mesmo? E foi, né? Um golpe absorvido. Inclusive, vi uma montagem na famigerada rede social Twitter, esse final de semana, mostrando, né? Porque tinha aquela coisa de quantos golpes o Ramos Atimaeva absorveu, não sei o que, não sei o que lá. E aí, agora, ele já está com 121 golpes absorvidos. 95% disso pelo Durinho, né? E o Jailton está com 9, filho. 9 golpes absorvidos no FC. Então, aquele hype todo está na hora de começar. É o Hanset brasileiro. Pô, é o Jailton... Malhadou uma deve, né? Vamos ter que trocar o sufixo de ov pra ev. Porque se ele gritasse e falasse smash, 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 então, a hora dessa, estava todo mundo falando dele, cara. Que loucura. Eu fiquei impressionado. E, assim, vou lembrar só um detalhe. Eu sou uma das pessoas que sempre fala que gostaria e que acho, inclusive, que o lugar dele é mesmo nos 93 quilos. Mas, obviamente, o nível de competição, quando chega no top 5 ali, é muito diferente. A gente sabe que o top 15 do peso pesado é um pouco mais raso. Mas fiquei impressionado com a facilidade com a qual ele, porra, passeio no parque mesmo pra cima de um cara que é ranqueado, querendo ou não, como o Xameu Abdurakimov. André, é a maior promessa que o Brasil, jovem promessa, há 31 anos, que o Brasil tem hoje? Sim, sim. Na minha opinião, sim. Vem provando isso por conta de todas essas coisas que vocês falaram. Um jogo diferente. Um jogo diferente. O cara nasceu em Daguestão, Bahia, Brasil, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Daguestão com um acento agudo no ar, né? Daguestão. 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 Bahia, Brasil. O moleque é um monstro. Além de tudo, ele faz esse jogo de russo-baiano, mas o moleque tem um box primoroso, é filho de ex-pugilista. Tem um gás que não acaba, tá? Muita gente nem sabe, porque ele não vai até o final, mas eu converso muito com o Pater, converso com o Malhadinho. Tem um gás, meu amigo, que a hora que ele precisar mostrar o gás que ele tem, vocês vão ver. O moleque é diferente. Deve chegar aí, vai fazer uma visita aqui pro amigo aqui, vai ouvir dar um rolê aqui, Nikit. A gente se falou aí. Mas você não mora em São Paulo agora, André? Não, cara, não me mudei ainda não, pô. Tô na Ponte Aérea, tô fazendo bate-bol. Ele tá na Ponte, literalmente, morando debaixo da Ponte, porque ele já vendeu o apartamento dele, semana passada falou que ia entregar no fim de semana, uma hora dessa, tá morando debaixo da Ponte, pô. Só não tem outro lugar. Mas o meu querido Carrano, que noite ruim, se alguém teve uma noite ruim, foi o Gregory Robocop, né? Porque pegaria o seu primeiro ranqueado, o ranqueado não apareceu, veio o Bruno Hulk estreante e nocauteou ele no primeiro round. Assim, não foi um jab, né? Mas, assim, foi um golpe curto, né? Não foi um golpe com muita potência, ou seja, bate muito duro o menino Hulk. E, assim, terrível pro Robocop, né? Cara, é... Claro, o Glover poderia ter sido campeão, o Davidson perdeu o título que tinha, mas eram lutas extremamente equilibradas e mais... Essa luta, obviamente, era muito equilibrada, mas eu digo assim, em termos de distância, de posicionamento dentro da carreira, né? Dentro do UFC. Acho que isso é importante. O Pellan Raul Rio era um top 10, o Breno Moreno era o campeão interino, os caras estavam perto um do outro. O Gregory Robocop tava beirando o ranking, né? Em enfrentar o primeiro ranqueado. E pegou o Bruno Ferreira, que, pô, tava acabando de chegar, né? O Bruno Hulk. E foi, acho que, se a gente precisar de um exemplo pra 2023, pro alto risco e baixa recompensa, e que, ainda assim, a recompensa acabou virando um alto prejuízo, é essa luta, né? Perdeu tudo aquilo que tinha construído. Se a gente tinha uma expectativa de ver o Robocop figurando, talvez até no top 10 já em 2023, ele vai voltar muitas casas. Não quer dizer que não dê pra pegar um passo expresso. A gente já viu isso acontecer também. Às vezes é uma derrota que você consegue dar a volta por cima, mas um tiquinho dá pra recuperar. O que me deixa um pouco preocupado é o impacto até um pouco psicológico, né? A confiança, como é que tá? Que ele tava vindo com uma... Talvez até isso tenha provocado, né? O pessoal comentou muito, e eu concordo. Ele se expôs bastante, né? Tava muito aberto naquele momento ali, se defendeu com a cabeça, com pouca movimentação, acabou virando um alvo fácil. Vamos ver como é que vai ser as próximas rodadas, e torcer pro Robocop conseguir recuperar naquela forma que vinha mostrando, porque essa foi uma noite pra se esquecer pra ele. É, sabe o que eu achei? Ali, acompanhando de pertinho ali, a movimentação do Bruno Hulk muito boa, cara. Muito boa na ponta do pé. É, foi uma finta, né? Ele jogou pra um lado, jogou pro outro, saiu e voltou. É, exatamente. O que aconteceu? Ele me... Me pareceu ali, um lampejo de Vitor Belfort, daquela troca de base, de caminha pra lá, pra cá, ponta de pé. Eu achei que ele caminhou muito bem, movimentou o tempo inteiro, não foi um alvo fácil na frente do Gregory. Atraiu o Gregory pra pertinho da grade. Tinha sido, acho que, a segunda ou terceira vez que ele tinha feito isso. E ele pegou o Gregory, cara, de encontro. Por isso que machucou, Renato. O moleque, claro, tem mão, porra, tem mão de bigorna, mas no caminhar, quando o Greg andou pra frente, ele, na troca de base, ele mandou a canhota. Não é que ele tenha jogado o jab, ele jogou um direto, só que ele tava de base de canhoto. Você entendeu? Então pegou o Gregory andando, ele trocando de base, trocando e entrando com o direto. Por isso que foi esse golpe de impacto e, porra, que surpresa, né, cara? Esse moleque, caramba, treina lá na Evolução Thai com o Bruno Blindado, é o principal sparring lá do Bruno Blindado, ele é um dos principais. Bruno Blindado, inclusive, um abraço aí pro Bruno, me deu até um boné, tirou da cabeça e me deu ali na beirinha ali, porra, ganhei presente do Blindado ali. Mas, pô, o moleque duro agora, o Robocop vai ter que remar de novo, mas é um cara bom. Tudo vai depender de como vai bater essa derrota aí na cabeça dele, como bem disse o Carrano. É, pode ser uma questão da gente não perder o Robocop e ganhar o Bruno Huck, né? Mais um ali no... É verdade. No peso médio que chega ali pra disputar. Enfim. Cortar, a gente não sabe, né? Porque essa luta foi meio em cima da hora e tal. Ele é muito forte fisicamente, naturalmente, né? Mas talvez seja um cara que se fizer um trabalho aí de médio prazo, consiga até bater 77 quilos o Bruno Huck, né? Ele não tem tanta estatura assim. É claro, vai depender de quanto de massa magra que ele tem, o que dá pra cortar, o que não dá. Ele tem um metro e setenta e cinco, que é uma altura boa, que todo mundo sabe, é a altura ideal para o homem mágico. Cara, eu vou falar pra você, o moleque é muito forte, cara. Eu acho que ele daria pra cortar pra sete e sete, sim. Ele cai naquela... Que é o Vingastelunzinho, né? Não, diferente. Não, eu digo assim, o Gastelun que é aquele cara que é difícil de bater 77, mas não tá na altura ideal pra ser 84. Ele tá no meio do caminho ali. É, pra você ter uma ideia, ele é da altura... Ele tem um 77, ele é da altura do Durin, que é pequeno pra meio médio. Você imagina pra médio, né? Mas é diferente, a carcaça dele é outra, cara. Ele é muito mais musculoso que o Gastelun. O Gastelun, sim, tem uma gordurinha. O Bruno, não, cara. O moleque é seco, cara. É forte pra caramba, cara. O moleque é máquina. Ó, na sequência aqui, Carrano, pô, que despedida xoxa pro Shogun, né, cara? É... Pra quem foi, pro que fez e da forma como saiu, né? Nocauteado pelo... O Potier... Potieria, que... É, né? Quantas fotos o Potieria tira em Kiev, né? Porra! É aquele negócio, né? É... Nocauteado, pô, pelo Potieria, no card preliminar do... Pô, não dá, né, cara? O Shogun foi... Foi grande demais nesse esporte. Temos que agradecer a ele, né? Por serviços prestados. Mas foi uma saída... Escrota a palavra, né? Porra, eu até falei na hora... Comentei no Twitter e falei assim... Esse esporte tem hora que é uma merda. Não tem como, cara. É... A gente fala muito aqui e aquela coisa... Todo mundo... Quando eu falei isso, todo mundo falou assim... Pô, Carrano, eu tava achando que o Shogun ia ganhar? Cara, não, né? Assim, a minha expectativa no início era... Cara, faça um bom papel... E não ficou feio, assim, tipo... Nossa, o Shogun foi completa... Ele até deu um cruzado lá que me iludiu um pouco. Eu falei... Caralho, será que vai dar e tal? Mas é o que você falou, né? Não é uma questão do Shogun hoje com 41 anos e, pô, lutando contra um cara aí que acabou de chegar na organização. Mas é a história que ele tem. É um cara que, pô... Eu acompanho desde quando eu comecei a acompanhar MMA, assim, mais de perto. Ele tava no auge. Eu sempre falo que eu faço essa brincadeira, essa imitação do Shogun e tal. Justamente porque é um cara que eu gosto muito, senão eu jamais até teria esse interesse de acompanhar a ponto de, pô, de me ligar o jeito que ele fala e tal. E pra quem acompanhou o Shogun lá naquele GP do Pride, que provavelmente é o GP mais difícil da história do MMA até hoje, pô, é difícil, né? Não é legal. Difícil é desapegar dessa memória afetiva de ver um cara que era uma máquina de moer gente e virar, chegar na reta da final da carreira já desacelerando e tal. Pelo menos, como eu falei antes, deu pra quem acompanha o esporte e acha legal, pelo menos pode falar. Pô, viu o Shogun de perto, viu esse momento. O FC fez uma homenagenzinha legal pra ele, foi maneiro. Mas a luta em si, merda, né? Não tem outra palavra. E assim, o Shogun não foi só... Você já citou o GP, um dos mais difíceis ou mais difíceis da história do MMA. E depois veio pro UFC, teve a jornada do herói, né? Altos e basses, aquela estreia horrorosa com o Forrest Griffin. E, cara, eu lembro muito bem disso. Eu era estagiário da Gracie Magazine mais ou menos na época. Acho que era estagiário ainda. Cara, a impressão da gente que assistia Pride UFC junto, né? É que o Pride era o maior evento de MMA do mundo e que quando o pessoal fosse do Pride pro UFC, eles dominariam completamente. Então, Crocope, atravessando... Natão com Crocope, né? O Shogun atravessando, a gente, na época, o sentimento era de pena do Forrest Griffin e do cara que ia enfrentar o Crocope, que na estrada foi o Ed... Ed... Alguma coisa. Ed alguma coisa. Ed Wineland. Não. Ah, Liru, mas já pensou. Imagina. Ed Wineland enfrentou o Procópio. Acho que era Ed Sanchez. Alguma coisa assim. É um cara que não teve muito, não ficou muito tempo no UFC, mas a gente sentia... É Ed Sanchez, é isso mesmo. A gente sentia... Não interessa, André. Só tô dizendo que a gente sentia a pena desses caras. A gente sentia a pena de quem enfrentar. E o Shogun chegou, foi finalizado pelo Forrest Griffin, né? Depois teve altos e baixos, mas se estabeleceu, recuperou a moral e foi o cara que desvendou o Lioto, né? Quando o Lioto era imbatível, tava invicto no MMA. Pô, eu lembro do Joe Rogan falando, né? Quando o Lioto ganhou o Welcome to the Machida Era. Pois é. Bem-vindo à Era Machida porque parecia que o Lioto ia dominar todo mundo na luta seguinte. Shogun já foi lá e já deu um... Porra, um calor tão fodido. É que o Rashad Evans era... Muita gente disse na época que o Shogun havia ganho aquela luta, né? Ah, não. Eu acho que ele ganhou. Tanto que o SE deu revanche imediato, né, cara? Ele era desafiante e perdeu. O Rashad Evans tinha a cara de campeão dominante. O Lioto tirou ele pra nada e o Shogun foi lá e nocauteou o Lioto. Aí depois veio o John Jones, né? Que é aquela circunstância, né? Veio logo... Caiu logo na chave dele. Mas ainda assim, a carreira do Shogun é histórica. Eu acho que ele merecia uma saída mais pomposa, né? Enfim. É, mas aí qual seria a saída mais pomposa? Ah, sei lá. Tem nocauteado esse Zé Bunda aí, André. Tem feito alguma coisa, sei lá. Tem pagado esse cara 50 mil dólares pra cair, porra. Botar ele num card principal relevante contra um outro veterano. É, contra um outro veterano que dê mais luta. Bota ele Sam Alve no... Não, Sam Alve não dá também. É, ele e Dan Henderson 7. Ah, que Dan Henderson, cara. Dan Henderson. Deixa eu sonhar, André, por favor. Dan Henderson tá cortando o grama lá, cara. Agora aqui, deixa eu te falar um negócio. Ao contrário de outros eventos no Brasil, curiosamente, esse evento aqui no Rio, né? Que marcou a despedida do Shogun, ele não tava tão cheio até a luta do Shogun, até o início das preliminares em vários lugares ainda a serem preenchidos. Daí na luta do Shogun que a casa ficou cheia. Não lutou como Silva vs. Bona, que foi recorde de público na arena, né? Com mais de... Quase 17 mil pessoas. Mas tá na sétima. Até tem uma informação que o Igor Meloto colocou no perfil dele, no MMA Meloto. E o Alonso até repostou aqui no Instagram. Foi a sétima bilheteria de 38 eventos no Brasil. Foi a sétima bilheteria do UFC. Então, muita gente achou de casa que tá vazio. Não, vazio não tava. 13 mil e 600 pessoas. Foi mais do que Amanda e Peniton, mais do que Aldo vs. Mendes. É, não. Amanda e Peniton tiveram de colocar pôr pano, né? No anel superior. Eu fiquei com a impressão, André, não sei se foi ilusão de ótica, porque a luz do lugar era meio vermelha e as cadeiras também eram vermelhas. Então, eu até te mandei mensagem durante o evento. Falei, André, tá tão vazio quanto aparenta? Aí você, não, deu uma enchida aí. Pô, 13 mil, se a lutação era 16, não foi tão ruim assim. Não foi tão ruim, não. Mas é engraçado esse perfil, né, cara? De chegar no card principal, que é uma coisa bem diferente. No Brasil, isso não é comum. Isso é comum em Las Vegas. Exato. Sabe o que eu acho? Sabe qual é a minha impressão? Pra quem já teve um evento do UFC, sabe que, fora as lutas ali, dentro do caldeirão ali, da arquibancada, tem muitas atrações. Eu acho que, como eu tava tanto tempo sem ter evento aqui, pode ter havido uma renovação de fãs e a galera tava curtindo muito essas atrações que tem dentro da... De toda a estrutura do show, né? Você tira foto com o cinturão, enfim, tem várias coisas, competição de soco, etc. Então, eu acho que a galera deixou pra chegar nas lutas ali um pouco mais pra frente e foi de repente, cara. Duas primeiras lutas, três primeiras lutas, até a do Arlen, assim, tava bem vazio. Até me chamou a atenção, foi caramba. De repente a do Shogun, quando eu olhei em volta, já tava tudo bem lotado, que foi quando eu respondi a mensagem do Renato. Depois eu quero contar um caos aí da pesagem que você me sacaneou no começo. Quero contar um caos aí pra galera aqui do sexto round. Olha o teaser, olha o teaser. De ternas aí. Teaser do nosso quadro novo chegando. Vamos falar no final, fala no final, mas tomara que você esteja certo, né, velho? Agora, no card principal, Johnny Walker, o Carrano, tirou onda, né? O Paul Craig foi catar a perna dele e levou meia dúzia de muquetada, né? Não dá. Ainda no segundo minuto de luta. Mas o Johnny Walker empolgou de uma forma que poucas vezes tinha visto antes, né? Ele conseguiu a segunda vitória seguida pela primeira vez desde 2019 e já tá falando de ser duplo campeão, ator de Hollywood e venceu o John Jones. Ô, Carrano, empolgou. É o Paulo Nobre, pô. Depois de uma mistura em Atibaia, Paulo Nobre diz, vai ser difícil ganhar na gente. Olha, ser honesto, se for pra ficar desmedido por um lado, que seja dessa forma. O Johnny Walker tava até a penúltima rodada, ele tava brocochou. Correndo risco, né? Correndo de ser demitido. E ele tava, você via que ele tava meio brocochou. Ele tava, não era aquela mesma coisa. Então, pelo menos, ele tá empolgado, tá feliz. Combina com ele, né? O estilo, a natureza do cara é essa. Ele é expansivo. Acaba que casa melhora um pouco. Então, melhor que ele esteja assim. Foi uma boa vitória sobre um cara que a gente tinha falado aqui. É um samba de uma nota só, mas um samba de uma nota só perigosíssima. O Paul Greg, se deixar ele fazer o que ele sabe fazer, é perigoso. Inclusive, tem uma vitória sobre o atual campeão, né? Ele é o nosso Stefan Struve, né? Que foi pro Miotic durante muito tempo. E é uma vitória importante. Acho que, pra ele, duas vitórias seguidas, acho que já pode começar a pensar, vai virar top 10 de novo. Isso tudo vai ser importante. Vamos ver como é que ele vai... Acho que a próxima rodada é, de fato, aquela chave. Pra gente entender se o Johnny Walker voltou e vai ser um top 15, que vai ficar no top 15, ou se ele é um cara que realmente ainda tem. Tempo ele tem, armas parece ter pra poder chegar e brigar um pouco mais pra cima, mas vamos ver como é que ele reage na próxima rodada. A última vez que tentou acabou parando nesse mesmo ponto. Vamos ver se agora ele quebra essa barreira, esse teto que tinha ficado pra ele aí. Quem também empolgou foi a Jéssica Batistaca, né, André? Fez parecer fácil ter 30 a 25, né? 2 de 10 a 8 com a Lauren Muff, que é a número 4 do ranking. A Jéssica agora vira top 4 de dois rankings, né? 52 e 57. E ela disse que quer caçar o Eliseng. Que a derrota não desceu e tal. O que você acha que ela tem mais possibilidade aonde? Cara, assim, eu acho que ela tem mais poder de nocaute na de baixo, né? Eu acho que ela fica muito bem também nos 57 quilos. Provou isso contra a Lauren Murphy. Eu fiquei impressionado com a capacidade de absorção de golpes da americana. Meu irmão, apanhou mais do que boa e ladrão. Negócio absurdo. As combinações da Jéssica. A Jéssica estava com movimentação de cabeça. Cara, no estado da arte foi a vez que eu vi a Jéssica se apresentar tecnicamente, assim, melhor na minha vida. Mexendo a cabeça, combinando corpo-cabeça, aqueles cruzados dela de canhota, botando direto. Cara, eu achei, assim, uma performance primorosa da Jéssica. Menor do que a Lauren, mas achou a distância rapidamente, uma inteligência na movimentação. Fez com que isso acontecesse. Mas, assim, eu acho que dá caldo nas duas categorias. Eu acho que as duas categorias têm campeãs muito difíceis de serem batidas, tanto a Zang quanto a Valentina, mas eu acho que a Zang está mais a afeição da Jéssica. Acho que a Jéssica, no 52 quilos, tem mais potência, fica muito mais forte do que as outras garotas, com exceção da Zang, que é uma monstrinha também. Mas eu acho que da luta, na primeira luta entre elas, foi rápida. A Jéssica praticamente não lutou, talvez por mérito da Zang, mas eu acho que ela tem mais chances lá de baixo. E, tecnicamente, eu achei que ela melhorou muito, cara. E agora, só arredondando, vai pegar a quarta posição no ranking, possivelmente, vai roubar a Lauren Murphy. E o Johnny, que a gente falou anteriormente, vai pegar o lugar do Paul Craig. Então, foram vitórias muito importantes para essa galera entrar ali no nível mais profundo da divisão. É, eu citei no vídeo meu que foi ao ar domingo à noite, que, de todos os brasileiros, para mim, a vitória mais importante, mais expressiva, foi a do Durinho, considerando o adversário, né? Ele absorveu quatro golpes contra o Neil Magny, que era o 12º, 26 vitórias em oito lutas. Ele não tinha outra saída, a não ser fazer parecer fácil, fez. Eu não achei que o Neil Magny fosse ser tratado assim. O Neil Magny tem problemas com o Jiu-Jitsu, né? A gente já viu no passado, mas o Durinho não teve qualquer dificuldade, nem suou direito. E agora, está na marca do pênalti para pegar, né? Estão falando de que ele vai ser o treinador do próximo The Ultimate Fighter com o Kobe Covington. Não sei se isso é verdade, pode ser só fofoca e boato. O próprio Durinho deu uma estimulada nesse boato, mas aí eu não sei se é o que ele quer ou se tem alguma informação nisso. Só que ele vai pegar ou o Kobe Covington, ou ele vai pegar ou o Belal Mohamed ou o Hans-Akmaev. Não tem qualquer outra opção, ou mais de W, que é uma luta grande, mas não tem outra opção para ele. ele está a uma vitória de disputar o cinturão de novo, perto de fazer 37 anos. E aí, o Durinho ainda pode ser campeão, André? Tranquilamente, tranquilamente, em totais condições. Considerem que o Leon Edwards pode vencer o Usman de novo e muda o cenário, né? Como assim? Aí abre para ele, né? É, abre para ele, né? Não é o mesmo cara que venceu. Esse fim de semana eu falei com um amigo meu, o cara estava conversando sobre isso, falei só para passar a bola para o André, que o Durinho deu um baita azar de ter pego o Usman, de ser um cara que ele já conhecia, e ficou muito claro que essa intimidade, esse conhecimento deles acabou tendo um peso maior do que deveria dentro do combate, porque se fosse o Leon Edwards é outro mundo, né, cara? É outra situação completamente diferente. Pode ser que role isso. É, e tem um detalhe extra-octógono que ele e o Leon Edwards já se bicam há muito tempo, né? Ele não morre de amores pelo Edwards e vice-versa. Quanto ao Usman, tinha uma coisa completamente diferente, né? Tinha aquela camaradagem de terem sido colegas de treino, de academia, de equipe por tantos anos, né? Então, esse elemento do carro no botão é É, é um fato. Cara, eu acho que o Gilbert fez o que tinha que fazer, da forma que tinha que fazer. Ele chegou lá, botou o plano em prática, amassou, embrulhou pra presente o Magni, um adversário perigoso. E eu vou além do que você falou, Renato. Não só pelo adversário, foi a vitória mais importante, mas pela situação na carreira. Se tivesse perdido, cara, ia botar tudo por água abaixo. Foi muito mais contundente do que no caso do Robocop, que não está ainda no topo, né? E perdeu, vai dar uns passos atrás, mas uma derrota pro Magni poderia significar pro Gilbert nunca mais disputar o cinturão novamente. Sair daquele ranking do top 5 ali e nunca mais voltar. Então, foi muito importante pra ele. Eu acho que ele tem que atravessar, pegar a próxima luta, luta dura, atravessar pra chegar numa luta de cinturão. E eu acho que tem totais condições de ser campeão, cara. Tem todas as armas pra isso, mostrou mais uma vez que ele, e como ele mesmo disse, né? Ele pronto, ele focado, meu amigo. Ninguém segura, o moleque é sinistro. É, e na luta com o principal, o meu querido Carrano, o Bruno Moreno, já deve pegar o Pantoja, que é o pesadelo dele, né? O Pantoja está pro Bruno Moreno, assim como o Poatan está pro Adesanya. Tinha duas lutas, duas derrotas, derrotas contundentes, né? 30 a 26, finalização. Então, o Moreno vai pegar o Pantoja e a gente tem totais condições de retomar o cinturão dos moscas pro Brasil. Agora, o Deisson Figueiredo anunciou oficialmente que vai subir, que, né? Corte de peso pra 57 quilos está afetando, não, né? Eu cantei a pedra, eu cantei a pedra semana passada, lembra? Não é verdade, não é o ideal pra ele. Eu quero saber dos senhores. Deisson Figueiredo com 61 quilos será letra A, protagonista, candidato ao cinturão, letra B, meio de tabela ou letra C, ficará esquecido? E eu posso dizer pra vocês aqui que o décimo primeiro do ranking até 61 quilos é o Umar Nurmagomedov. É o priminho do Habib que vocês viram como é que foi contra o Raoni Barcelos e ele estava gigantesco perante o Raoni Barcelos que lutava de peso pena. Então, considerem esse salto de diferença. Por exemplo, o Said Nurmagomedov é o décimo quarto, o Jack Shore é o décimo quinto e aí você tem entre os dez Song Yadong, Rob Fonte, Cody Sanhagen, Marlon Vera, de Valle Chiville, Pioter Rian, Sean O'Malley e ao Jamão Sterling e Henry Serrudo voltando. Ou seja, encrencaça, né? Vocês acham que o Davidson se cria aí? Cara, eu estou com a impressão, eu falei rapidamente sobre isso na resenha, que eu acho que eles vão até poder subir sem o cinturão, que o UFC vai acabar dando ele pra alguém da parte baixo do ranking. Até citei o próprio Said Nurmagomedov, que é quem está sem luta, né? Tem essa dificuldade também, tem muito casamento já feito nessa categoria. Estou disposto a ser surpreendido, mas eu acredito que o Davidson vai ficando no meio da tabela. Ele contra um Corey Sanhagen da vida, contra um Sean O'Malley, é uma diferença, vai parecer pessoas, e mesmo os outros que não são tão altos, mas que tem um porte físico muito mais alto. Eu acho que vai ficar um pouco complicado. Se ele pode, tem todas as condições, mas eu ficaria extremamente surpreso. Eu tenho a impressão de que ele vai acabar ficando ali, deve ser ranqueado e tal, mas vai ficar nessa faixa ali porque para o top 5, top, enfim, 3, aí o caldo começa a engrossar. E você, André, são só, na prática, são só 4 quilos de diferença, né? É, rapaz, mas eu estou curioso, cara, eu estou curioso porque a gente sabe que ele drena para bater 57, 4 quilos são só 4 quilos, mas, meu amigo, num processo de perda de peso, de desidratação, você deixar de cortar 4 quilos, meu irmão. E ainda mais, sempre, o Carrano sempre toca nessa tecla, né? Com 57 quilos, 4 quilos é um percentual da sua massa corporal muito maior do que o peso pesado, né? Você entendeu? Eu ia falar isso agora. É uma diferença absurda que a gente tem que botar na conta. Eu estou muito curioso para ver o Davidson com 61. Ele está muito curioso. Ele mesmo falou, quero ver como vamos sair com 61 quilos com os caras, sair na porrada com os caras. E por um lado, ele subir agora com uma derrota, claro que se ele subisse com uma vitória, como campeão, seria muito melhor. Mas subir com uma derrota, eu acho que psicologicamente ele sobe muito mais leve de cabeça, mais pesado de massa, de peso corporal, mas mais leve mentalmente, porque não vai ter aquela responsabilidade de ostentar o cinturão da categoria de baixo. Não vai travar a categoria de baixo, vai dar oportunidade para o outro brasileiro que é o Pantoja, tem o Matheus Nicolau, tem uma galera que está na fila, tem o Caicara Frens, esse que está ali por ali embolado também. Eu estou curioso para ver, cara, eu acho que dá caldo sim, eu acho que vai ter dificuldades com alguns atletas mais longos, como vocês falaram, mas eu acho que isso, cara, não é assim um empecilho total não, porque a gente tem exemplos aí de atletas que são menores em estatura e se dão super bem. O R.C. Rudo foi campeão na de cima, o Demetrio Johnson foi campeão na de cima. Você entendeu? Exatamente. Isso que a gente está falando nessa faixa de peso, você for olhar, a gente já citou aqui, o Gilbert é um cara pequeno para 77 quilos, já disputou cinturão, vocês viram o Bruno Hulk contra o Robocop? 1,90 contra 1,77? Viram o nocaute? Então assim... O Robert Whittaker era meio médio. Meio médio, entendeu? O Tarzan, o maluco lá, o Strickland, era um cara que lutava de 7'7. Por quê? Meia meia. Entendeu? Você tem algumas... Charles, meia meia, foi campeão nos 70 quilos, são só 4 quilos de diferença, entende? Então, pô, McGregor, enfim, meia meia, 70, eu acho que isso depende muito da forma como você corta peso, como você recupera peso e como você luta mais pesado. Eu acho que ele não vai perder agilidade, eu acho que ele vai ganhar força no 61 e acho que ele não vai ter esse fantasma da perda de peso que o cara carrega durante, sei lá, 4 meses, o cara começa a fazer dieta, sei lá, 5, 4, 5 meses antes, cara. É, provavelmente ele vai ter um desempenho melhor porque me parece que principalmente nas últimas rodadas o corte de peso que é nada mais do que uma... Não é nem o corte de peso, né? A pesagem, ela é uma condição pra você lutar. Ela não é... A gente brinca e fala assim, ah, é a primeira luta do atleta e tal, mas não é, a luta é dentro do octógono. Aquilo ali é uma condição. E me parece que a quantidade de energia, atenção, dedicação, esforço e concentração que o Deison tava tendo que desprender pra algo que é só o primeiro passo, tava consumindo coisa demais dele pro que precisa ser feito mesmo, que é lutar, né? Não tava... Tava desequilibrada essa equação. Parece que isso aí, isso eu também concordo que vai mudar, mas ainda assim eu acho que... Eu vou... Tô no time que vai querer aguardar pra ver. Eu não tô tão otimista. E ó, vou falar pra vocês aqui, em primeira mão. Eu fiz a pesagem oficial de manhãzinha, aquela no hotel. Fiz pros jornalistas ali, fico com o microfone falando ali. Cara, eu vi o Davidson e vi o Moreno. O Moreno tava rindo. Moreno é um cara que não perde tanto peso. Não desidrata tanto pra bater 57. Tava bem, recuperou bem o peso. O Davidson, cara, apesar de ter batido bem o peso, cara, tava muito drenado, sabe? Você vê que o cara gasta muita energia naquele processo ali. E eu vou parafrasear o que o DC falou ali, saindo do Cade, né? Ele falou, olha, você é um peso mônica brilhante, teve uma bela história. Eu tenho certeza que nos 61 quilos você vai brilhar também, porque você é muito bom. Eu acho que é isso, cara. Se vai ser campeão, a gente não sabe. Tem que esperar a primeira luta pra ver como ele vai se sentir dentro do Cade com 61 quilos. Mas eu aposto, porque, cara, ele é muito bom lutador. Muito bom lutador, muito completo. Beleza. E na luta principal, tristeza, né? Tristeza, não tem como dizer outra coisa. O Glover apanhou bastante do de amarrar o rio, perdeu os cinco assaltos. Teve seus momentos, mas não chegou perto de vencer a luta e acabou se aposentando. Entendeu a dinâmica, entendeu que a diferença de 12 anos de idade, o rapaz bem mais rápido, mais resistente. O ciclo da vida não tem jeito. E aí a questão que eu trago agora é a seguinte, né? O Glover falou que vai se compenetrar no Poiton, vai focar no Poiton ter um reinado aí, de repente virar duplo campeão, quem sabe? Vai focar na academia dele, em novos talentos. E o Jamal Raul, campeão do mundo, né? Era o sétimo do ranking, pegou a luta aí na lesão do Iri Prohasca, na indisponibilidade de outros nomes, no empate lá do Magomed Ankalaev com Blahovic, sobrou pra ele. Eu quero saber de vocês o seguinte, e aí, o Jamal Raul vai ser um campeão dominante ou tá com um cara que é só uma rodada, tira a foto com o cinturão e devolve? Ó, eu vou já emendar aqui que eu tava na beirinha do Cade ali. Eu acho que ele ganhou do Glover por conta disso que o Glover falou, de velocidade. Porque o Glover entrou, tentava aquele single ali, não conseguia mais botar pra baixo, então eu acho que fez muita diferença a idade dos dois, o momento dos dois. Fosse um Glover mais jovem, mais rápido ali, tinha posto pra baixo, tinha dominado, ele não conseguiu. Méritos do Rio, que veio muito bem treinado. Primeiro, começou a luta como destro, e chamou atenção na hora. Eu comentei na hora lá no Alvi, eu falei com o Carlão, pô, foi completamente diferente com a defesa de quedas em dia, mas eu percebi ali que a idade fez diferença, a velocidade fez diferença. O Glover mesmo reconheceu isso e fez parte do discurso dele, mas eu acho que contra o Iri Prorrasca, jovem também, com aquela porra, com aquela pujança toda, com aquela fortaleza ali, eu não vejo o Jamal tendo reinado muito longo não, tá, senhor? Vai ser um lutão, né? Jamal e Iri vai ser um lutão, né? Vai ser um lutão, agora você vê, né? O cara nocauteador, sinistro, pega todo mundo no primeiro round, pô, o Glovão fez cinco com ele, né, meu irmão? É, faltou dizer isso. O véio pica, meu irmão, fez cinco com o cara. Faltou dizer isso na minha resenha pós-luta, né? Ficou fora do roteiro, mas, cara, tem que, a gente tem que ressaltar o quão resiliente foi o Glover. O Jamal disse, né, na entrevista pós-luta, eu acho que ninguém no mundo aguentaria tudo que ele aguentou aqui hoje e é impressionante, né? Talvez Fábio Maldonado. É, que foi nocauteado pelo Glover, né? Exatamente. Eu nunca vi isso na minha vida, tá? Eu nunca vi. Foi um negócio assustador. É, até narrando ali, eu sempre levanto a bandeira, a gente tem que ser imparcial, independentemente de quem lute e tal. Simplesmente, eu não consegui. Eu não consegui. Eu me vi torcendo, claro, não de forma ufanista falando que ele tava ganhando, obviamente que não estava, tava perdendo. Não mentindo, né? Torcendo falando a verdade. Exatamente. Mostrando ali que a qualquer hora ele poderia cair, mas, cara, tava todo mundo, na verdade, tava todo mundo torcendo pro Glover, cara. Acho que até o americano que tava vendo aquilo tava torcendo pro Glover, porque foi uma prova, assim, de realmente um rock balboa da vida real, cara. E até perigoso, porque teve que ir pro hospital com certeza fazer ressonância que, meu irmão, tomou muita porrada. O hábito poderia ter parado aquela luta antes. Tava o ferimento no supercílio direito muito aberto. Gente, muito aberto. Tava dando pra ver a carne ali dentro, mas o hábito deixou seguir e o Glover pôde se despedir de uma forma um pouco mais honrosa, né? Levando essa luta até o final, até o 25º minuto. Quando botou pra baixo nas duas vezes ali, foi um negócio de louco, né, cara? Porque, porra, era o tiro que ele precisava, mas não foi suficiente. Méritos do Jamal, mas eu vejo um ProRasca complicando a vida dele. Eu vejo um Borrovic complicando. Eu vejo um Akalaevi. E eu vejo também o menino Rakit complicando a vida dele. É, pois é. E aí, Carrano? ProRasca favorito? O Glover é o duro demais pro bem da saúde física, né? Mas o ProRasca favorito? Acho que até o Glover chegou a falar isso, né, no discurso dele. Eu acho ProRasca favorito. O Jamal Hill se tornou o primeiro campeão a vir do Contender Series, que era um grande formador de meio de tabela do UFC, agora forma-se o primeiro campeão. Mas com toda essa circunstância aí que você citou, né? Teve que dar um empate, machucar o campeão, tirar cinturão. Pô, foi muita coisa que teve de alinhar ali pra dar certo. É uma história bonita. Pô, eu fiquei até um pouco comovido com a emoção do Jamal Hill. Tinha muito tempo que eu não vi um lutador conquistar um cinturão e ficar tão emocionado. Não, eu tô morto por dentro, né? Eu não me emociono com as coisas mais. Que coisa triste pra se dizer num podcast entretenimento. Mas foi bonito, cara. Ele ficou... Cara, foi difícil entrevistar ele depois, né? Ele tava... E depois que saiu do microfone, ele ajoelhou no chão de novo e começou a chorar outra vez. Ele tava realmente bastante comovido. Mas é isso. Vai ser Zebra contra o Iris. Se der a bamba e ganhar, vai ser Zebra de novo contra o Ankalaevi. vai ser aquele campeão que tá com cara de que tá segurando o cinturão pra alguém. É, é bom o Jamal Hill torcer pro John Jones se dar bem no peso pesado, né? Porque vai que o John Jones volta. Porque senão aí ele vai entrar na cotovelada, né, irmão? Não, e tem uma coisa, né? Abre o caminho pro Portanto, na categoria de cima, né, senhores? É, deixa uma resenha futura porque é na resenha que a gente ganha dinheiro por aqui, André. Por favor. Tá bom. Bom, queria ler a opinião de alguns membros do canal aqui sobre o futuro dos protagonistas, né, do UFC 283, é, começando com um conceito forte. Sem palavras pra o qual o grande Glover é resiliente. Coração gigantesco, respeito máximo, merece ser Hall da Fama. Falar em Hall da Fama, José Aldo, né? Foi primeiro de 2023 indicado. É, o Wagner Oliveira. Pra mim, o grande destaque foi a equipe de transmissão. André foi muito bem e o Damian de comentarista surpreendeu. Conseguiu transformar toda a parte técnica em didática para o fã comum. É, o Dani, Daniel Teodoro. Só respeito pelo Glover. Trajetória digna de cinema. Saiu derrotado, mas com uma aura de mortal que faz juiz a tudo que ele viveu no MMA desde a época da deportação. Temos aqui também o Malco 89. O Glover foi um poeta. Duro demais pro próprio bem. Farase perfeita. É, Felipe Caldasso. um dia memorável. Expedida de duas lendas. É aquele negócio, né, cara? Eu acho que no caso do Glover, ao invés do pessoal ficar desgostoso, né? Que ele perdeu, não trouxe cinturão pro Brasil. O pessoal entende, né? O esforço, a dedicação e o fim da trajetória, né? É, o Arley Ferreira. Fala, galera. Durinho vai conseguir o tarot shot esse ano e será contra o Edwards. O Christian Maestre. Maior representação de coração já registrada dentro de um octógono. Foi nível Frank Edgar, né, ô Carrano? Você que... Ah, foi, não. Daí pra cima, né? O Glover poderia, até pela história, poderia ter desistido muito antes e foi até as últimas consequências e teve as suas oportunidades. Foi muito legal, de fato. Embora o resultado não tenha vindo, foi muito legal acompanhar essa demonstração dele. Saiu, eu diria, até mais respeitado ainda do que entrou no octógono. Ó, o Samir SPN estava no evento e Gilbert Malhadinho e Irmãos Bonfim ainda trarão muitas alegrias. Todos os potenciais campeões. Vai na linha da minha resenha de ontem. Já o Alisson Barreto. Uma das noites mais tristes que já tive. Perdeu dois cinturões em casa que facada. Recebeu o copo meio vazio. O Simão Pedro. Posso assistir Davidson Moreno 200 vezes. É impressionante como eles entregam tudo em um lutão. Muito técnicos. Adle Alves. Se a Jéssica Andrade não mereceu o bônus, ninguém mais merece. Levantou a torcida. O Rafa Mata. Muita gente falou isso. Só consigo pensar que o Glover se tivesse aguentado mais 30 segundos com o Iri ainda seria campeão e você aposentaria com mais uma ou duas de defesas. Aí não sabe, né, Carrano? Aí a gente é... É, aí vai... A reflexão do Si. Porque se o Glover tivesse vencido o Iri provavelmente ele teria pegado o Magomed e o Kalaevi na sequência. Isso. Teria vencido. É aquele negócio. Se eu tivesse quatro rodas e uma escada em cima eu era um uno da firma. É complicado. O Gustavo Campos. Não sei o que foi mais triste. A saída às garrafadas do Moreno ou o Glover se aposentando. É. A saída do Moreno foi bem triste também. O Adilson Almeida. Sinceramente fiquei aliviado do Glover se aposentar. Não deve mais nada. Merece um filme sobre a vida dele. É. O João Cabral. Acho que um ponto para se destacar é a vitória do gigante do Bruno Hulk contra o Robocop. Pegou a luta em cima mesmo e nocauteou um futuro top 15. O João Manuel Jones. Achava covardia do UFC não fazer uma despedida honesta com as lendas. Mas Shogun mostrou que morrer como homem é o prêmio da guerra. Viver como um guerreiro e morrer como tal. Nos despedimos de uma verdadeira lenda. É. O UFC não faz despedida humanizada, né? Isso está bem claro. Robson Valdevino. Acho que o Malhadino já pode marcar a próxima luta peso pesado. É. Malhadino está com fome, né? André Franzin. Durinho deu aula. Nunca viu o Magni ser atropelado desse jeito. E é isso, pessoal. Tem aqui o Washington Oliveira. A equipe de transmissão deu show no Fight Pass melhor que o combate. o Leonan Torre. Vejo o pessoal dando certo a vitória do Pantoja sobre o Moreno. Mas mesmo com dias de vitória o jogo do Moreno evoluiu bastante. Isso é verdade. É. O Gabriel Terenzi. Abraço da cobrinha para os fãs que jogaram latas no Brando Moreno. Um dos atletas mais bacanas do UFC. É. Felipe Silva. Johnny Walker. Se não for para uma briga de bar e lutar sem afobação é perigoso. Poder de nocaute surreal. É isso. Recebemos aqui mais de 100 mensagens. Obviamente não dá para ler todas. mas agradecemos todos aos membros que deixaram a sua opinião aqui. Esclare baby motherfucker. E o Bec tem o cinturão de de Legos. Brando Moreno e a extraíra. Meu querido Carrano um grande abraço para você. Tenha uma boa semana. Uma das suas últimas semanas conosco infelizmente. Mas temos também o abraço da cobrinha. Temos sim. Vou deixar dois abraços da cobrinha aqui Renato. Um que é mais no estilo do programa e o outro que é mais sério. O primeiro abraço da cobrinha que é mais sério é a atitude lamentável de parte da torcida que estava lá que arremessou coisas. Ah é, né? O Brando Moreno que deve ter levado de mijada ali. Fala sacanagem. Quer xingar quer... Pô, eu sou o cara que eu vou em estádio de futebol pô, eu percavo xingo grito com a televisão aqui, Brando. Eu assisti um jogo da Copa aqui gritando com a televisão. É porque MMA a gente está trabalhando eu não sou tão passional. Eu entendo isso perfeitamente. Mas gente, tem uma linha, né? A gente tem que ter o limite da civilidade e, pô, o segurança lá trabalhando, coitado. Um monte de gente tomando copada na cabeça e coisa arremessada e não é legal. Obviamente não é. Não precisa de ouvir aqui falar isso mas tem que registrar o abraço da cobrinha pra esse tipo de reação que, pô, não faz o menor sentido. E, por outro lado, um abraço da cobrinha mais no espírito aí jocoso do quadro. Eu fui chamado a atenção pra isso pela minha esposa, a Raíssa, que ela falou assim cara, quando acabou a luta eu achei que o David ia se aposentar. Ele tirou a luva pra anunciar que ia mudar de categoria, saca? E aí o David acabou a luta, ele tirou a luva e aí a Raíssa caralho, o David vai aposentar, Lucas. Eu falei, que isso? Aí ele tirou a luva. Gente, tá muito difícil. Eu falei, caralho, vai mesmo, Raíssa, vai aposentar ele. Vou subir de categoria. Eu falei, pô, o David, não faz isso não, mano. Tá mandando o sinal errado. Então fica aí pro Davidson que fez o ritual meio errado. Quando for aposentar não vai ter mais o que fazer, pô. Já tirou a luva pra falar que tá mudando de categoria. Então fica esse segundo abraço da cobrinha aqui também pra esse momento um pouco confusão mental do Davidson Figueiredo. Meu querido André, um grande abraço pra você. Quero saber também se temos o abraço do Pachequinho. Temos, temos o abraço do Pachequinho isso, né, cara? Porque teve os irmãos Bonfim, teve a Josiane, teve o Bruno Huck, teve o Malha Domedov, teve o Gilbert, teve a Jéssica. Pô, demais, né, cara? Demais. Mas o abraço do Pachequinho essa semana vai pra dois caras que se aposentaram. Vai pro Shogun e vai pro Glover. Tive o prazer de narrar a luta dos dois. Foi um momento histórico pra minha carreira. Muito gratificante, muito honroso. Eu que assisto MMA, vale tudo, desde que era moleque, desde a época da TV Manchete que tinha aqueles torneios lá com o Patino Macaco, desde o FC1. Enfim, foi um prazer. Passou um filme na minha cabeça ali. Foi emocionante. Fiquei muito feliz de poder experimentar isso, de poder viver isso. Sou muito grato pela vida. Então vai pros dois. O abraço pra audiência vai pro Vitor de Goiânia. Vitor de Goiânia tava saindo da arena ao contrário de muita gente que saiu antes do discurso do Glover. Muita gente saiu da arena. Ele fez o discurso pra uma arena quase que vazia. O Vitor ficou até o final. Então tava saindo depois da nossa cabine de saída ali da transmissão. já era três e burdado quase quatro da manhã. Eu saindo, o Vitor de Goiânia tava lá. Falou, galã! Aí eu olhei e falei, pô, beleza, tá, 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 pra tirar uma foto. Já sabe que é com você, né? Se fosse carrando, né, cara? Pô, se for eu, o cara grita galã, eu sigo em frente, irmão. Fala, pô, qualquer um menos eu. Pra você ver, os caras gritam galã, se for eu. Se gritasse queixão, carrando, se gritasse não, eu vou pro Renato. Se gritar não, já olho na hora, né? Apesar de ser uma mentira, apesar de ser uma mentira, claro. Bom, então vai pro Vitor. E eu quero deixar registrado aqui o seguinte, muita gente com camisa do sexto round, cara. Muito legal. Eu ia falar isso, que a nossa querida Ariane Sorriso, né, a rainha da ousada, a mulher mais testada da história do MMA, ela mandou a mensagem de dizer que contou pelo menos 15 pessoas com camisas do sexto round na arena, né? O que aquece o meu coração. Ficaria muito feliz de vê-los todos. Pô, legal. Eu não vi a Ariane lá, não tive a oportunidade de encontrá-la. Um beijo, Ariane. Eu sei que você sempre ouve aqui. Da próxima vez, vamos ver se a gente se encontra, bate um papo. Muita gente, cara. Muita gente. Muita gente me reconhecendo por conta do sexto round, né? Então, eu vou pedir pra você, Renato. Hoje, você me apresentou como a voz do UFC, tal, 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 tal. Continua me apresentando como galã, porque já é a minha marca registrada e que eu abracei com muito carinho e sou muito reconhecido. Tá certo? Ok, ok. Anotado. Você acha que ele quer ser a voz ou quer ser bonito? Aí também é foda, meu. É, claro. Ninguém quer ser o anão, o Rasbula, o linhador de bonsai, o queixo de céu. Olha o que vocês estão falando, cara. Eu digo o que eu acho mais bacana eu ser conhecido aqui como o galã de Niterói, batizado por Renato Rebello, do que ser reconhecido como a voz do UFC no Brasil. Você ainda vem me meter uma ideia? Claro que eu vou distorcer tudo que você falou, né? Inclusive, par do meu salário. Eu vou ser descontado no final do mês do meu acerto se eu não distorcer o que você falou aqui. Valeu, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Ah, e temos quadro novo para os membros do canal, hein? Que é Histórias de Bastidor. Histórias jocosas ou não, vivenciadas por Lucas Carrano, André Azevedo e eu, né? Vamos contar nossas histórias aqui de tantos anos no meio do MMA. Cada... Vai ser uma por mês, cada mês. Um de nós três vai contar uma diferente, começando com André Azevedo que liderou pela primeira vez uma pesagem do UFC, os bastidores e tal. Então, temos momentos interessantes e jocosos e vai estar disponível para os membros essa semana ainda. Beleza? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Escutem pelo YouTube para resgatarmos o nosso alcance, mas está em todas as plataformas também. Tchau, tchau. E aí É tudo isso! O que é isso?